No dia 30 de março deste ano, um usuário baixou um app de carteira de Bitcoin na App Store, a loja de aplicativos oficial da Apple, e perdeu 17 bitcoins, o equivalente a mais de 3 milhões de reais na cotação atual. A vítima achou que tratava-se de uma aplicação da Trezor, fabricante de carteiras em hardware, mas a Trezor não possui uma aplicação para iPhones oficialmente. Algumas semanas depois, no dia 19 de abril, um brasileiro teve um prejuízo aproximado de 200 mil reais após ter seus fundos em Bitcoin e em outras criptomoedas roubadas da corretora de uma carteira online e da Ledger, uma hard wallet para custódia de Bitcoin e outras criptomoedas. A vítima disse que foi tudo muito rápido e se sentia frustrado com o fato do hacker ter conseguido acessar até mesmo a sua carteira de hardware, que ele acreditava ser muito segura. E estes são apenas dois dos incontáveis casos de vítimas que perderam seus ativos digitais para cybercriminosos. Por que incontáveis? Porque, obviamente, ninguém gosta de contar derrotas. São raras as vítimas que tornam público suas perdas. E isso é muito ruim e por três motivos. Motivo 1. Há uma percepção de que isso acontece raramente, ou seja, uma falsa sensação de segurança. Motivo 2. Os atacantes poderão continuar a fazer vítimas sem se sentirem pressionados ou ameaçados. E motivo 3. Em consequência disso, poucas pessoas irão buscar por conhecimento e habilidades para manter seus ativos protegidos, tornando-se então a próxima presa fácil desses hackers criminosos. Por esse motivo, eu admiro a coragem destes que vieram a público falar sobre suas dolorosas perdas, ver o investimento e patrimônio que demorou meses ou até mesmo anos para ser construído, simplesmente evaporar em poucos minutos. O que é realmente trágico. Mas a boa notícia é que é possível se defender desses criminosos usando várias estratégias que eu reuni neste vídeo para aumentar suas defesas e impedir este tipo de ataque, ou torná-lo tão difícil ao ponto de exaurir os recursos do atacante e levá-lo à desistência. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao CyberDeath, lugar onde você aprende sobre privacidade, cibersegurança e estratégias de autodefesa digital. E tudo o que eu ensinarei aqui hoje, se colocado em prática, protegerá seus ativos de qualquer ameaça, até as mais poderosas. Mas claro, é impossível ensinar tudo o que você precisa em um único vídeo de apenas 20 minutos. Portanto, se você quiser aprender a fundo, de forma prática e didática, eu recomendo que você seja o meu aluno no nosso treinamento sobre vivencialismo digital. Mas antes disso, você ainda terá a chance de aprender muita coisa com o conteúdo 100% gratuito em um evento ao vivo que eu vou trazer ainda neste mês. Neste evento, eu vou te entregar de graça todas as estratégias e habilidades necessárias de autodefesa digital. Anote aí, o evento acontecerá nos dias 26, 28 e 30 de julho deste mês agora, segunda, quarta e sexta-feira, respectivamente. E ao final, se você quiser chegar muito mais rápido e sem muita dor até o seu destino, você terá a chance de fazer parte do nosso treinamento. Inscrevendo-se agora, no primeiro link, aqui na descrição do vídeo, você será avisado com antecedência deste evento e também da abertura da próxima turma do sobrevivencialismo digital. Aguarde. O que eu mais tenho visto são indivíduos investindo mais tempo e dinheiro, tentando aprender a como acumular mais ativos, porém investindo muito pouco ou nada para aprender a proteger tudo aquilo que acumulou. E a consequência disso é bem óbvia, como você já viu, né? Perder tudo aquilo que ganhou. E não piscar de olhos. Pensando nisso, eu resolvi criar este guia com uma série de táticas e estratégias para manter seus ativos a salvo de qualquer atacante. Este guia de autodefesa é focado em quem tem Bitcoin, mas também servirá para qualquer outra criptomoeda. E para tudo que eu ensinarei neste guia de cibersegurança, será necessário algum esforço em aprender algo novo e alguma perda de conforto. Aqui vai uma regra. Quanto maior a segurança ou privacidade você busca, menor conforto você terá. A custódia segura, de ativos digitais, envolve criar etapas adicionais de validação e autenticação. É o que eu chamo de defesa escalonada. E isso envolve, é claro, despender mais tempo, seja realizando mais tarefas ou esforço para aprender novos hábitos e ferramentas. Agora, cabe a você decidir como vai equilibrar isso. Conforto versus segurança. Aqui eu estou considerando que você irá abrir mão de certo conforto para colocar em prática tudo que eu ensinarei aqui. Afinal, são seus ativos que estão em jogo, seus bitcoins, certo? Neste vídeo, o foco será a segurança. Segurança e privacidade digital não são a mesma coisa. Enquanto a privacidade é o ato de ocultar suas ações, segurança é o ato de garantir a integridade dos seus dados, impedindo que terceiros não autorizados acessem e extraiam seus dados. No entanto, a segurança dos seus ativos, na maioria dos casos, dependerá substancialmente do quanto você protege a sua privacidade. Começa muito antes de instalar softwares ou criptografar dados. Começa com bons hábitos de navegação. E, ser discreto, fechar a boca. Falar demais colocará um alvo nas suas costas. Portanto, a privacidade também ajudará na sua segurança em muitos casos, na maioria deles. Ok, dada a introdução, vamos a mais este guia de autodefesa cibernética. Levando em conta o processo de aquisição, transação e custódia de Bitcoin, ou criptomoedas, eu separei este guia em três etapas. Etapa 1, proteção de contas em corretoras e bolsas de troca de criptomoedas. Este é o ponto mais crítico do processo, já que envolve se conectar a domínios externos e expor a origem ou destino da transação, que neste caso é você. Etapa 2, segurança de aplicações e sistema. O sistema operacional do seu dispositivo, seja um smartphone ou computador, é o seu centro de operações e, se o atacante conseguir invadi-lo, poderá extrair toda a informação possível para roubar seus fundos. E a terceira etapa, segurança de carteiras e backup. Aqui é a etapa final, onde você finalmente pode armazenar seus fundos com segurança, protegidos de qualquer ameaça. Beleza, vamos então à etapa 1, proteção de contas em corretoras. 2, criar senhas fortes. Para isso, você pode usar gerenciadores de senhas, como bitwarding ou keypass. Isso é muito mais seguro, por exemplo, do que você salvar a sua senha no navegador, como o Google Chrome ou Firefox, por exemplo. O problema dos navegadores é que eles são vulneráveis a vários tipos de ataque, desde sequestro de sessão à injeção de códigos maliciosos, como eu explico em mais detalhes neste vídeo, sequestro de navegadores. Portanto, evite esta opção. Você também pode armazenar essas senhas em um arquivo de texto usando um dispositivo offline, como o Tails, e salvar posteriormente em um disco externo criptografado. É ainda mais seguro, pois não depende de aplicação de terceiros. O único problema é que não somos bons geradores de senhas. Por esse motivo, que eu ainda recomendo usar um gerenciador de senhas só para gerar as senhas mesmo. E para criptografar suas senhas em um disco externo, use o VeraCrypt. É um software open source, que já existe aí há mais de 7 anos, que cria volumes criptografados em discos virtuais. Com ele, você pode até criar volumes falsos, protegendo até mesmo distorção por atacantes locais. E assim que usar a senha para acessar a corretora ou suas carteiras, remova o disco externo imediatamente. Assim, todo o conteúdo do disco voltará a ficar bloqueado e só poderá ser acessado mediante a sua senha. Porque não vai adiantar nada você deixar o dispositivo desbloqueado, conectado ao seu computador. Não deixe o disco desbloqueado e conectado à sua máquina, caso contrário, a criptografia será inútil. É como criar buracos em sua muralha. Há autenticação em múltiplos fatores ou múltiplas etapas. As principais corretoras implementam várias etapas de autenticação, tanto para acessar a conta, quanto para acessar e sacar os fundos. Se a corretora que você usa não tiver pelo menos três etapas de autenticação para mover os fundos, além da senha, considere mudar de corretora urgente. E quais são essas etapas de autenticação? São outras linhas de defesa. São códigos gerados entre 4 a 8 dígitos, aleatoriamente, por um tempo definido ou não, que devem ser informados para acessar a sua conta na corretora, além da senha. De tal forma que sempre que você acessa a sua conta na corretora ou efetua saques, um desses códigos será solicitado. E esse código, essa segunda forma de autenticação, é conhecido como 2FA, a sigla em inglês para autenticação de dois fatores. Se o atacante porventura conseguir a sua senha ou pegar você logado na corretora, ele terá que passar por essas outras etapas de autenticação se quiser sacar seus fundos e fazer qualquer alteração lá. E esse código de autenticação geralmente é fornecido por aplicativos em smartphones, por e-mail ou em um dispositivo USB para validar a conta. Agora, se você preza por sua privacidade, não use o Google Authenticator. Busque por outras alternativas open source, como o NLTP ou AEGIS para Android ou FreeOTP para iPhones. Não é recomendado usar a opção por SMS, pois é considerado inseguro devido à recorrência de fraudes em operadores, como é o caso do SimSwap, que é uma técnica que consiste em transferir a linha do chip de um usuário para um chip em branco. Mas uma forma ainda mais segura de autenticação para proteger seus fundos enquanto estão na corretora é cadastrar o endereço de carteira. Ao fazer isso, você diz à corretora, olha, todo e qualquer saque em Bitcoin ou outra criptomoeda só deverá ser aprovado se for para este endereço de carteira que eu cadastrei aqui. Isso não é bom para sua privacidade, já que você terá que receber fundos sempre nos mesmos endereços, mas lembrando, este guia aqui é de segurança e não de privacidade. Desta forma, mesmo que o atacante tenha acesso à sua conta na corretora, ele terá que descobrir a carteira que controla a chave privada associada a este endereço, o que, mais uma vez, cabe a você mantê-la em segurança e longe do seu dispositivo local que está conectado à internet. Já vou mostrar como fazer isso daqui a pouco. E criando uma carteira, como vou ensinar daqui a pouco, isso será impossível, sim, porque a carteira ficará offline e o atacante precisa de internet para te atacar, pelo menos contra atacantes remotos. Ainda assim, corretoras são suscetíveis a outros tipos de ataque, já que elas são centralizadas. Agentes federais podem exigir que elas congelem ou bloqueem seus fundos sem a sua permissão ou sem qualquer notificação. Portanto, considere uma alternativa descentralizada e de ponta a ponto como a BISC. A BISC não é bem uma corretora. É, na verdade, uma aplicação sobre um protocolo autônomo de negociação que conecta comprador e vendedor diretamente, garantindo a transação através de um sistema de scroll com multiassinatura e arbitragem. Tudo isso de forma descentralizada, sem qualquer ente central, cuja comunicação se dá sobre a Redditor e de ponta a ponta, de pessoa para pessoa. Ou seja, tanto os fundos em Bitcoin quanto em moeda fiat ficam de posse do usuário, diferente das corretoras centralizadas que ficam de posse de ambos, tanto os fundos em Bitcoin quanto em moeda fiat. E quando há muito dinheiro acumulado em um único ponto, o que acontece? Incentivos a ataques hackers e, principalmente, de governos. Eu já fiz alguns vídeos sobre a BISC lá em 2019, algumas coisas foram adicionadas, mas a essência continua sendo a mesma. Então, eu vou deixar uma playlist aqui nos cards para você conferir depois e passar a comprar seus Bitcoins lá. Agora, se um atacante conseguiu ter acesso à sua conta na corretora, é bem possível que ele tenha conseguido isso através de um ataque de phishing, te enviando um e-mail, se passando pela corretora, no sentido de urgência muitas das vezes, e encaminhando para você um link para direcioná-lo a um site falso, também muito parecido ao da corretora, com o único objetivo de roubar as suas credenciais. E como evitar esses ataques? No caso do phishing, é fácil. Nunca clique em links que direcionam você para a sua corretora. Se você tem um problema com a sua corretora, se você ganhou algum prêmio ou seus fundos estão bloqueados por questão de segurança e requer uma ação sua, ou seja, qualquer coisa no sentido de urgência, fique calmo e acesse o link da corretora de fato e entre com a sua conta por lá. E como acessar a sua conta sem clicar no link que você recebeu por e-mail? Ora, através de um link que você já confia, salve o site legítimo da corretora, nos favoritos do seu navegador ou anotado em um arquivo de texto e simplesmente ignore qualquer outro link que você receber por e-mail. Isso vale, inclusive, para serviços bancários e qualquer outro serviço na web. Desconfie sempre de qualquer e-mail solicitando ação urgente sua. Bom, estes foram os cuidados com acesso em contas de corretoras. Ao aplicar esta simples estratégia de defesa, você já estará protegido na etapa 1. Mas agora vem a etapa 2, segurança de sistema e aplicativos de carteira. Certo, como eu disse antes, é possível que você caia em uma página falsa através de um ataque de phishing e acabar tendo as suas credenciais roubadas ou pior, baixar um malware ou baixar um arquivo infectado que fará o download do malware posteriormente para o seu sistema. Uma vez baixado o software malicioso, ou o arquivo infectado, ou ainda um aplicativo de carteira falso, há pouco a se fazer. Uma vez que você baixou isso e instala, já era. Portanto, certifique-se de que a fonte do arquivo ou aplicação é confiável antes de baixá-lo. E a única forma de garantir isso é baixar apenas softwares que já foram assinados pelos desenvolvedores e, em seguida, verificar a integridade e autenticidade do software. Isso vai requerer um pouco mais de aprendizado da sua parte e, principalmente, entender os conceitos de assinaturas digitais. Obviamente, não dá para cobrir isso em um único vídeo, mas saiba que no nosso treinamento temos várias aulas ensinando a como verificar assinaturas de arquivos usando uma ferramenta de criptografia chamada PGP. Mas uma outra opção, bem mais simples, porém não tão segura, é verificar o software de carteira usando uma ferramenta chamada VirusTotal. É um site onde você faz o upload do arquivo infectado ou do software de carteira, ou o link que você recebeu por e-mail, por exemplo, e faz uma varredura do link ou do arquivo infectado a fim de encontrar uma assinatura maliciosa e informar se a aplicação é legítima ou potencialmente um malware. E você pode fazer isso para qualquer aplicação desconhecida baixada da internet. Mas cuidado! Essa ferramenta pertence ao Google desde 2012, então saiba que toda a interação sua entre o seu computador e o servidor estará sendo coletada pelo Google. Este é o preço da conveniência. Você quer delegar a responsabilidade a terceiros? Terá que arcar com sua perda de privacidade. Sistemas operacionais como o Tails e o Runix já possuem aplicativos de carteira pré-instalados, o que elimina esse ponto de falha. Além disso, tais sistemas impõem restrições rígidas a aplicações de usuário, conhecido como AppArmor. Isso impede, por exemplo, que uma aplicação tenha acesso não autorizado a certas permissões do sistema, limitando o malware e as ações do atacante caso você ainda seja infectado nesses sistemas. E por fim, uma vez que você baixou um aplicativo de carteira, para checar se ele é realmente legítimo, basta fazer um teste muito simples. Envie uma pequena fração de Bitcoin, ou do ativo que você quer armazenar, ou outra criptomoeda, e espere por um a dois dias. Uma fração que você pode perder. E se neste período o saldo sumiu de lá, da sua carteira, a conclusão é óbvia, né? A aplicação é falsa e você deve excluí-la e reportá-la como fraude à loja de aplicativos e à comunidade. No entanto, você terá perdido uma pequena, uma ínfima quantia perto do restante dos seus fundos, que ainda estarão em segurança. Se a primeira vítima que eu mencionei lá no início tivesse usado essa estratégia, não teria perdido 17 bitcoins. Teria perdido, sei lá, 0,01. Enfim, é uma técnica muito simples e muito fácil de se executar. É como o jogo de xadrez. Antes de mover a dama, avance os peões. Bom, essas foram algumas estratégias de segurança para o seu sistema e aplicações de carteira. Agora, vamos à última etapa. Segurança de carteiras e backup de fundos. Aqui o foco é na proteção contra o acesso aos fundos, que já foram sacados da corretora ou foram transferidos de uma carteira para outra, para sua carteira principal. A começar com o tipo de carteira que você vai usar. Evite a todo custo manter a posse de grandes quantias de bitcoin e criptomoedas em carteiras quentes, ou seja, aplicativos de carteira instalados em seus dispositivos com acesso à internet. A regra aqui é a seguinte. A carteira que contém seus fundos fica offline e a carteira que apenas visualiza o saldo e as transações fica online. Porque uma vez que o atacante invade o seu sistema, ele pode executar instruções que vão desde coletar o que você digita no seu teclado, como é o caso dos keyloggers, com um malware ainda mais avançado que acessará o disco interno ou os periféricos e coletar a senha ou a chave privada da sua carteira e acessar seus fundos, roubar os seus fundos. E foi isso que aconteceu com uma das vítimas que perdeu R$ 200 mil, que eu mencionei lá no início. Parte dos fundos estavam custodiados na Exodus, uma carteira que fica online, um desktop, que até tem uma opção de bloquear a carteira com uma senha, mas isso não conseguiu parar o atacante, que de alguma forma conseguiu acessar a senha em uma partição ou disco externo conectado à máquina e descriptografado, o que não adianta absolutamente nada. Então, não cometa essa falha. Tem aqueles que aprendem com os seus próprios erros, que é muito doloroso, e aqueles que aprendem com os erros dos outros. Faça parte do segundo grupo. Se você quiser realmente proteger seus fundos e não ser a próxima vítima, precisará aprender a realizar transações offline. Ué, Anderson, como isso é possível? Já que para transferir os fundos da corretora para a minha carteira, eu sou obrigado a estar conectado à internet. Sim, e isso é um baita equívoco. Para receber Bitcoin, não é preciso estar online, de forma alguma. Veja, Bitcoins não viajam de uma carteira para outra. Bitcoin não fica na sua carteira. Eu sei, essas coisas quase não são esclarecidas, e o Bitcoin também não é muito óbvio. Por isso que é sempre necessário explicar primeiro como o Bitcoin funciona, e só depois mostrar a solução. A sua carteira, na verdade, contém a chave que libera a posse do Bitcoin, ou fração deste, para outro indivíduo. De forma análoga, portanto, a sua carteira é como se fosse um chaveiro, contendo a chave ou as chaves que abrirão todos os seus cofres de Bitcoin. Receber uma transação de Bitcoin é como abrir um cofre, informar onde está o seu cofre e deixá-lo aberto para receber uma quantia em Bitcoin. E assim que você recebe a quantia em Bitcoin, o cofre é trancado com um cadeado. E para trancar um cofre com um cadeado, não precisa de chave alguma. Você só precisa de uma chave para abrir o cadeado. Ou seja, para receber Bitcoin, você não informa a sua chave privada. Você só precisa informar o local do seu cofre, isso é, o endereço público gerado pela sua carteira. Na prática, você pode criar o endereço de carteira, é um dispositivo que nunca foi conectado à internet, e obter uma lista de endereços públicos e receber Bitcoin normalmente, sem estar conectado à internet. Ah, mas e quando eu quiser enviar Bitcoin? Neste caso, voltando para o nosso exemplo, você precisará abrir o cofre, abrir o cadeado. Então, será necessário uma chave para abrir o cofre. E para que todos verifiquem que esta é uma transação válida, você precisará se conectar à internet para transmitir a transação, transmitir isso que você está fazendo. Olha, essa chave pertence realmente a este cofre, este cofre é meu. Para que, então, a transação seja considerada válida e a posse desse Bitcoin, do seu cofre, da sua carteira, esteja agora em posse de outro indivíduo. A transferência da posse seja concluída. E como isso é feito na prática? Usando uma tecnologia do Bitcoin que foi implementada em 2017, conhecida como PSBT, Partially Signed Bitcoin Transactions, ou Transação Parcialmente Assinada de Bitcoin. Ela consiste no seguinte. Você usa sua carteira offline, contendo a sua chave privada, para assinar a transação, mas quem a transmite é uma outra carteira online que não contém a sua chave. Então, você simplesmente cria uma transação na sua carteira online, exporta a transação para um arquivo e importa este arquivo, usando um disco externo, como um pendrive ou cartão de memória, para a sua carteira offline. E em seguida, você assina esta transação e exporta a transação assinada em um outro arquivo, de volta para o dispositivo, onde está a sua carteira online, onde finalmente ela será transmitida pela rede e será validada e entregue à carteira do destinatário. E perceba que em nenhum momento a carteira que tem a posse da chave privada, e portanto controla os fundos, nunca foi conectada à internet. A carteira online é conhecida como carteira watch only, já que ela apenas visualiza as transações e os fundos, e é claro, transmite a transação para a rede até o destinatário. E aí você deve estar se perguntando, Anderson, como essa carteira online é gerada? Pois não, ela é criada a partir da chave pública estendida, que por sua vez é derivada da sua SID, da sua chave privada. Na Electrum, por exemplo, um software de carteira bastante conhecido aí pelos bitcoiners, basta você ir até o menu carteira, e no submenu informações, a chave pública estendida aparece bem aqui, no campo chave mestra. Agora, basta você copiar tudo isso aqui e criar uma outra carteira em um outro dispositivo que se conectará à internet, mas em vez de criar uma nova SID, usando aqui a aplicação, você vai informar a sua chave mestra, a chave pública estendida. Agora, crie uma senha para proteger a privacidade dos seus fundos, ou seja, para que outros indivíduos não autorizados visualizem as transações, e pronto, você acaba de criar um setup com duas carteiras, uma online e uma offline, para realizar transações altamente seguras com o bitcoin. E se porventura um atacante acessar este dispositivo, com esta carteira online, o máximo que ele conseguirá fazer é visualizar seu saldo, caso ainda consiga quebrar a sua senha que você criou ali. E você pode criar esse setup de várias formas. Você pode usar uma hard wallet, como uma carteira offline, e a Electrum no computador, só para visualizar e transmitir as transações, ou um app em um smartphone, como a Blue Wallet, por exemplo, para visualizar as suas transações da sua carteira offline. O que importa é seguir à risca esta regra, onde há chave, não há internet. Ou dito de outra forma, o lugar onde controla os fundos deve estar desconectado da internet. Ao fazer isso, seus fundos nunca serão expostos a um atacante remoto e, por esse motivo, sempre estarão seguros. Até que o dispositivo seja roubado por um atacante local. Neste caso, há outras alternativas, como por exemplo, você pode criar uma carteira de coação, onde uma carteira fica como isca para o bandido levar. Ou mesmo, você pode montar um setup com carteiras multisig, multiassinaturas, onde é necessário duas ou mais assinaturas para liberar os fundos da sua carteira. E cada assinatura é realizada em dispositivos separados fisicamente, protegidos por uma ou mais camadas de criptografia, jogando para quase zero as chances de um atacante roubar os seus fundos. E por fim, para você que não quer armazenar sua chave privada, a sua CID, em meio eletrônico, você pode usar o meio físico. E neste caso, você tem várias opções. Você pode decodificar a sua chave em código morse e gravar em um desenho na sua caneca ou no seu papel de parede. Ou você pode converter as 12 ou 24 palavras da sua CID em idiomas antigos, como persa, latim, ou idiomas asiáticos, como japonês, chinês, coreano, e imprimir como estampa na sua camisa, por exemplo. Mas, se você ainda prefere o meio digital, você pode criar anagramas, com essas 12 ou 24 palavras, e enviar por e-mail. Pode esconder em imagens, usando técnicas de esteganografia. Enfim, há inúmeras formas de armazenar a sua CID. No módulo avançado de Bitcoin, do nosso treinamento, eu ensino a fundo todas as táticas e estratégias que eu mencionei aqui. Desde verificar a integridade da carteira, passo a passo para criar uma CID forte com uma boa entropia, criar uma carteira de coação, montar setups multi-sig, gerenciar discos e backups criptografados e muito mais. E mais uma vez, para ser avisado do nosso próximo evento ao vivo e gratuito, 100% gratuito, que vai acontecer agora, no final deste mês, vou deixar o link aqui na descrição, basta clicar ali e se inscrever para o evento Sobrevivencialismo Digital. Será um evento único sobre privacidade e cibersegurança e, ao final, eu vou falar um pouco mais sobre o que é o nosso treinamento e a transformação que ele pode trazer a você. De vítima de hackers a um verdadeiro estrategista profissional, capaz de se defender, até mesmo, de atacantes poderosos em capacidade técnica e recursos. Inscreva-se agora no primeiro link abaixo para ser avisado sobre o evento que irá mudar a sua vida, não tenha dúvida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que você curta e compartilhe com outras pessoas para que possamos criar uma comunidade muito mais forte e consciente. E para receber mais aulas como essa, basta se inscrever clicando no botão abaixo e depois no sininho ao lado para ser avisado de novos vídeos. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo. Até lá.